Olá pessoal, tudo bem? Tô aqui novamente, o Barreto Tô aqui dentro de outro ônibus articulado 2024 Quero saber se você aí consegue adivinhar que ônibus é esse Atenção você, bussólogo, bussolongo Ônibus, carroceria, mascarelo Motor, Mercedes-Benz O veículo é Euro 6 Já veio aí com o Sacis Mercedes Com volante, com piloto automático Queria falar para todos que esse volante aqui Todos eles vieram com piloto automático Desde o convencional ao articulado Devido para não ter que fazer duas linhas de volante Ter que lançar no mercado Tudo que tá do lado esquerdo é Sacis Temos aí a nossa chave geral Que a gente orientamos não desligar Para não desligar o sistema inteligente Dynamic Torque Sempre utilizar a chave geral do meio do veículo Próximo à bateria Temos o botão de emergência Da janela Para abrir a janelinha lá Caso o ar-condicionado dê problema Temos o freio de estacionamento aqui E os botões da porta São três portas, três botões Simples Aqui embaixo, pessoal O pedalo de freio e o acelerador O veículo, ele é automático Então não tem outro pedalo O painel aí que nem o nosso ônibus convencional Do Euro 6 articulado Tudo que tá do lado de cá é multiplex Que é carroceria E aqui para o motorista ficou melhor O módulo da bandeira Sempre aqui embaixo E aqui do lado, pessoal Ficou o controle do ar-condicionado do veículo Então ficou bem fácil Os botões aqui Muito bem acabado Você, bussólogo Bussolongo Farol E os demais botões Vamos mostrar para vocês Que não conhece Que não conhece Que articulado é esse Eu quero que você deixe o seu like Deixe o seu comentário E fala aí para mim Que ônibus é esse A carroceria é mascarelo É um ônibus articulado 2024 Que ônibus é esse, pessoal? Esse aí é o nosso novo Articulado Euro 6 2024 Estamos aqui Exclusivo O carro tá novinho Limpinho Novinho em folha E logo em breve É essa máquina Que aí, ó Ela vai tá na rua No estado do Espírito Santo Rodando Lembrando Que desse modelo Esse aqui É exclusivo É o primeiro carro Do estado do Espírito Santo Desse modelo Mascarelo novinho 2024 Vamos lá fora Com vocês, pessoal Vê aí Todos os detalhes Desse veículo A parte interna dele Como a mascarela Aí tem caprichado Nos seus modelos De veículo Muito Tudo bem trabalhado Pessoal Aqui nós temos Duas cadeiras E temos Mais duas cadeiras Aqui Então dois lugares Com mais quatro lugares Seis lugares Aqui na frente Então esse articulado Aqui ficou bem mais Espaçoso Do que o Caio Milênio 5 Então a mascarela Aí caprichou Pessoal É aqui À frente Aqui Temos o extintor Que ficou Atrás do motorista Lá embaixo Poderia ficar em pé Que nem O nosso Caio Milênio 5 Porém ficou Deitado A cadeira Também de couro Sempre proporcionando Aí conforto Ao motorista Observa aí Você que é motorista Vai sentar aqui Aqui você vai conseguir Ter uma visão Aí ampla De toda a carroceria Que ele retrovisou Lá Esse aqui E os retrovisores Laterais Pessoal Observe essa nave Deixe seu comentário Aí A lixeira Ficou do lado Do motorista Ficou bacana Porém Geralmente Eu gosto Que Eu sempre gosto Que essa lixeira Fica mais retirada Aí É Opção Outra coisa Também Pessoal Você que está Me vendo Ali Nós temos Aquela Aquela Abertura Essa abertura Aqui Ela é primordial Ela consegue Aí tirar Aquele ponto De atenção O antigo Ponto cego Vamos lá Para ver A parte Mais importante Do veículo Que é a parte Externa Você aí Que é Bustólogo Bustolongo Dá uma olhadinha Nesse veículo Veículo aí Que eu deixei Por final Veículo da Mascarello Carroceria Mascarello Motor Mercedes Benz Observa aí Esses farol Veículo Todo Em LED Cada detalhe Cada curva O símbolo Da mascarello Está de parabéns A empresa Que adquiriu Esse veículo E está de parabéns Aí Todos os motoristas E todos Passageiros Que vai aí Navegar aí A bordo Dessa nave Pessoal Você Bustólogo Bustolongo Queria aí Deixar De presente Para vocês Essa filmagem Eu estou muito feliz Eu que sou apaixonado Por ônibus Assim como muitos Vamos mostrar E a traseira Do veículo Aqui Temos A parte Do sistema De tratamento Dos pós-gás De regeneração Do veículo Se tratando Que o veículo É um carro Euro 6 Também temos Aqui a lanterna Lanterna bem trabalhada Observa cada detalhe Essa tampa Da mascarela Que ela ficou parecida Com o outro Mascarela O antigo Mas mudou Alguns detalhes As curvas Na traseira E que mudou também Aqui do lado É que as tampas Têm bem Mais abertura Do que o outro Devido O sistema Euro 6 Que o veículo Ele já comporta Com essa tecnologia Pessoal Vamos dar uma olhadinha De baixo Eu gosto de Estar verificando Tudo do veículo Para você Que é motorista No lado esquerdo A gente vai ter A bateria Então a bateria Sempre quando você Acionar Você vai ver Que vai ter Aquela chave geral Ali Então quando a lampinha Estiver apagada Você pode estar Desligando Nessa chave geral Então Fica aí Atento Motorista Aquela lá Do meio Da frente Do veículo Não é recomendada Desligar Pois aquela chave geral Ela desliga O sistema inteligente Do veículo O Dynamic Torque Então você Que é motorista Você que é bussólogo Você que é bussolongo Você que é passageiro Deixa seu like Deixa seu comentário Eu estou um pouco Cansado Mas estou correndo atrás Para aproveitar Apreciar e compartilhar Com vocês Observa aí Que lindo é o veículo Aqui pessoal Você tem Como regular O veículo Você tem como Regular o retrovisor Eu não vou forçar Porque você consegue Regular lá dentro Também Desse veículo Aqui na frente Você tem Os botões Que você vai enfiar A mão lá E vai Abrir Ou fechar a porta Fechou E Abriu Aqui dentro Recipiente de água Do limpador de para-brisa Sistema inteligente Lá no De baixo E o sacis Do veículo Então o veículo É lindão Muito bonito Quero Que você já deixe O seu like Deixe seu comentário E não me deixe só Pessoal Não me deixe só Fique com Deus aí Até a próxima Muito obrigado Você que é motorista Você que sonha Ser motorista Não desista do seu sonho Não desista do seu sonho Essa plataforma de cadeirante Ela funciona da mesma forma Da plataforma Dos nossos Ônibus convencionais Você pode procurar aí no canal É como Acessar a plataforma de cadeirante Do Mascarello 2024 Você que aprecia aí Vamos apreciar Cada detalhe Os bancos Os bancos Todo bem trabalhado O carro Ele é Tem várias janelinhas Porém Essas janelas Elas são Travadas Elas não abrem Tá pessoal Por causa do ar condicionado É Eu vou Largar esse vídeo Deixar Eu tô um pouco cansado Porque eu corri até aqui Pessoal Tô trabalhando bastante Lembrando Que eu estou fazendo Esse vídeo Um dia de feriado Então Fique com Deus Deixe seu comentário Deixe seu like Feliz dia Do trabalhador Entendeu Vídeo Exclusivo Primeiro de maio Pessoal Fique com Deus Até a próxima E deixe o seu comentário O que você prefere O Caio Milênio 5 Ou O novo Mascarello 2024